Vem restaurar, vem renovar, quero voltar ao princípio de tudo Te buscarei com todo o meu ser, quero viver a alegria da Tua presença Não há nada melhor que estar perto de Ti Somos os profetas de Deus, Tati Somos os profetas de Deus Tu és aquele que derrubou o templo e em três dias o reconstruiu Tu és o mesmo e não há outro Tu és aquele que restaurou o tabernáculo E podes fazer isso aqui Projeto Vira Nova E podes fazer isso em mim Vem restaurar, vem renovar, quero voltar ao princípio de tudo Te buscarei com todo o meu ser Quero viver a alegria da Tua presença Não há nada melhor que estar perto de Ti Vem restaurar Vem restaurar Vem restaurar Vem restaurar Vem renovar Vem renovar Quero voltar ao princípio de tudo Te buscar Te buscarrei com todo o meu ser Te buscaré com todo o meu ser Te buscaré com todo o meu ser Vem restaurar, vem restaurar, vem restaurar, vem renovar, quero voltar ao vencer de tudo. Vem restaurar, com todo o seu ser, quero viver a alegria, toda a presença, não há nada melhor que estará. Vem restaurar, vem restaurar, vem restaurar, vem renovar, quero voltar ao vencer de tudo. Vem restaurar, com todo o meu ser, quero viver a alegria, toda a presença, não há nada melhor que estará. Vem restaurar, vem restaurar, vem renovar, quero voltar ao vencer de tudo. Vem restaurar, com todo o seu ser, quero viver a alegria, toda a presença, não há nada melhor que estará. Vem restaurar, com todo o seu ser, quero viver a alegria, toda a presença, não há nada melhor que estará. Para você ser restaurado, você precisa reconhecer qual é a área que você precisa ser restaurado. Em Gênesis 32, fala da vida de Jacó, quando ele lutou com Deus, e Deus perguntou, qual é o teu nome? E você acha que Deus não sabia o nome? E você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Mas ele respondeu, Jacó. O que significa Jacó? Enganador? Suplantador? Ele confessou a sua debilidade. E nós, como jovens, temos que confessar a nossa debilidade a Deus. Deus, reconheça a sua debilidade, jovem, reconheça, para você ser restaurado. O Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te capacitar. E quando ele confessar, Deus mudou o nome de Jacó. Deus quer mudar a sua vida nesta noite. Ele já estava cheirando na vida. O Senhor quer fazer algo novo nesta noite. E Deus feriu Jacó na coxa. Quando o homem tem um encontro com Deus, há uma verdadeira restauração. Até o jeito de andar dele muda. Oh! O Senhor quer restaurar a sua vida. Todos recebem isso. Então come pela restauração. Come pela restauração. Não tem um encontro de dia, não tem um encontro com Deus. Restaura a nossa andação, restaura a nossa cidade, restaura o nosso paz, restaura a nossa vida. Restaura a nossa andação, restaura a nossa vida. Música